Ipi E as senhoras e meu senhores, anda uma fada há muito pouco tempo. É uma artista plástica, é uma senhora que tem percorrido alguns países da Europa, e não só, em exposições. É uma pintora que tem duas paixões muito grandes. A pintura e o fado. Minhas senhores e senhores, diretamente de Valde Câmara, Maria da Glória. A Maria da Glória que conhecia José Fernandes, vinha assistir, fui convidada a cantar. Portanto, não sei de cor, vou cantar. Peço desculpa por estar entre tão grandes nomes, lindas vozes, e cantar o meu fado da minha maneira. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. No dia em que tiver saudades minhas, eu levo o teu olhar até ao céu. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Senhos que não fiz, vocês que são meus. Verás no ondular das andorinhas, desenhos que não fiz, mas que são meus. Obrigado.